Quer comprar o FM19 e não sabe como? O jogo não está vendendo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Martin Shop. Lódia que vende há 16 anos no mercado, leve produto 100% original. É simples, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, pessoal, eu garanto, o link está na descrição. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, vamos lá, começando já a segunda parte desse episódio. Vamos encarar a equipe do Fulham por mais uma rodada do Campeonato Inglês. Vamos com o Rui Patrício, o Doyle, o Paul Oliveira, o Rick Pandora, o Daniel Alpetre, o Benéves, o Andy Cotter, o João Maltinho. Jogo Jota, a Dana Traoré, o Juan Gichan é o nosso time pra encarar a equipe do Fulham. Vamos jogar lá no Craven Cottage, aí, né, jogo em Londres, né, o Fulham é o time da capital inglesa. E só pra avisar, se você está assistindo esse episódio aqui primeiro, dá uma pausa, tem a primeira parte, tá, desse episódio aqui, que já foi pro ar junto, né, um pouquinho antes, assiste lá primeiro, antes de ver esse aqui, quem é o segundo, segunda parte do episódio do dia de Futebol Manager 2019 pra vocês aí, com a equipe do Wolverhampton. Vamos lá, então, começando pra vocês aí, o primeiro jogo desta parte agora, contra a equipe do Fulham, pelo Campeonato Inglês, que examinaram já logo no começo, defendeu o Rui Patrício, o Chuli tentou a jogada, Paulo Oliveira desarmou e mandou a bola pra fora. O jogo começa quente pra variar, mais quente ainda agora, porque a gente perde o Matt Doherty por contusão, não temos um lateral reserva, o lado bom é que a gente tem o Zagadou, que pode quebrar um galho ali de lateral esquerdo. Então, o que ele vai fazer? Vamos colocar o Zagadou, aí, né, e vamos passar o Raupetreta para a lateral direita improvisada, o Zagadou vem pra zaga e Rick Van Drogen vai fazer a defesa ali, vai fazer a função de lateral esquerdo, que ele faz meio, um pouquinho melhor do que o Raupetreta. Essa será a nossa sistema defensivo durante todo o restante da partida. Ele vai levantar mais na área, cortou a Zagadou, Zagadou de cabeça, ela passou e um gol! Gol! Gol da equipe do Overhead do Anders, Dan Axel, Zagadou, o Zagadou acabou de entrar e foi pro ataque, cabeceou meio que pra jogar bola no Namuvuca, ela passou por todo mundo, não foi o Chan, não foi o Fosso, não foi ninguém, foi morrer no fundo da rede, gol então aí do jogador aí que entraram essa equipe por empréstimo, o treinador dele já tava reclamando que ele não tava jogando, tá aí ó, 1 para o Overhead do 0 para a equipe do Fosso, Dan Axel, Zagadou é o nome da fera. E a gente quer mais, olha o Petreta com a perna esquerda, ele faz levantamento invertido, gol! Gol do Overhead do Anders, o Ang Hicham é o nome dele, nosso atacante, desce no primeiro gol, ele é artilheiro da temporada, junto com o Adama Traoré, e pelo movimento já vi ali que a posição é legal, pessoal. O movimento do Chan foi movimento pra que você que quer jogar com um atacante na sua vida, né, que quer tentar, seu sonho, seu jogador de futebol, tentar jogar com um atacante, o movimento na área quando o jogador vai cruzar tem que ser exatamente esse. Se você pega um ponta que tá jogando com a perna invertida, quando ele traz a bola pra dentro, você espera o zagueiro fazer o, é, você recua pra fazer o movimento, e quando ele vai fazer o passe, é quando você sai, você sai junto com o passe do jogador pra receber a bola nas costas do zagueiro, isso aí, pessoal, é movimento aí que não é movimento, teoricamente, assim, fundamental pro atacante, e quanto melhor você executar esse movimento, mais artilheiro você ensinar na sua vida, quem fazia isso com maestria era o Romário. Pra quem quiser saber, que eram os movimentos característicos do Romário, ele não precisava correr o campo inteiro, mas na hora que o jogador fazia o movimento do passe, ele corria pras costas do zagueiro pra poder conseguir receber a bola e fazer o gol, né, e ele sempre esperava que o zagueiro falhasse pra nunca ser surpreendido no lance. Tá aí, então, 2x0, o primeiro tempo acabou, a explicação foi bem aí, útil aí pra você que quer ser jogador de futebol, o levantamento, a cabeça e a batida do Jota, o goleirão Foster dessa vez foi sensacional, evitou aí o nosso terceiro gol, a gente continua pressionando, o levantamento ali, o Chan tentou de cabeça e a zaga cortou. E a gente com essa vitória vai jogando a pressão em cima do Leicester, que tá empatando com o Chelsea, um ótimo resultado pra eles lá. E aí veio o Fulham, Schull, girou, tocou no Christy, o Alcott, bateu firme, Raul, é, Raul não, Rui Patricio, mandou a bola pra fora. Até o Alcott na cobrança, pressão do Fulham, levantamento na área, cortou a zaga, ficou disputada a bola, o lance ali acabou. E é hora de mexer um pouquinho mais na equipe, né, a gente só fez só aquela mudança no comecinho, veio o Mokhtar no lugar do, veio o Edochner, perdão, no lugar do Rubem Neves, e o Danilo do Enquadra também vai embora, Rasmus Falck, será ele? Acho que ele mesmo, Rasmus Falck, vem aí pro nosso meio campo. Eu cheguei a pensar talvez em trocar o jogo Jota, vamos ver, acho que vai rolar uma troca no jogo Jota, na verdade, vai tentar buscar o ataque, o próprio Rasmus Falck é quem entra, o Dinamarquês entra em lugar, só que no lugar do jogo Jota, pra gente tentar buscar um contra-ataque, já quem sabe que o Fulham vai pressionar, e talvez aí o Rasmus, Rasmus, né, seja esse desafogo. E aí vem a pressão, a batida, defendeu o goleiro, depois de novo defendeu o Foster, sensacional, zagador, tentou duas vezes, ele é gigante, ele é muito grande o zagador, e quase que ele faz o segundo dele no jogo, pressão, corta ali o amador do jeito que dá, manda a bola pra longe, e aí de novo o replay, pra mostrar que a bola não entrou aí, né, no jogo. Vamos lá, vamos seguir o jogo, a partida é quente, eu faço um ajuste justamente pra gente tentar buscar o contra-ataque ali, no lado do Rasmus Falck, pra ele ser realmente um verdadeiro articulador de jogadas, pra poder o nosso time tentar, né, ele tá com mais fôlego pra poder segurar também um pouquinho mais a bola no ataque. E aí vem o Furran no ataque, Diaby, bateu o preto na zaga, levantamento, espulta na área, o Alcott girou, explodiu na zaga de novo, boa marcação do nosso time, Mitrovic, com o Amadou, posicionamento defensivo total, só que agora tudo aberto, o Wilson bateu, agora explodiu na zaga, a dama tentou o contra-ataque, não deu certo ali, e segue o Furran pra cima, 43, 42, segundo tempo levantamento, cortou a zaga, Wilson, botou com o Kearney, ele é perigoso, linda a bola pro Alcott, foi pra meta-cabeçada, e aí o Rui Patricio foi sensacional, linda a defesa, como é bom ter um ótimo goleiro no time, né, dá uma tranquilidade enorme pra gente. E aí que a bola vai pra ataque, né, tentou brigar ali o Rasmus Falck, só que ela vai completamente sozinha parar com o goleirão Foster. E vem a equipe do Furran pressionando, Brian Levantou, Mitrovic, o gol! Dessa vez não deu para o nosso goleirão, faz o gol a equipe do Furran, eu tento ajustar, tento fazer o time segurar um pouco mais a partida, e eu percebi que o gol saiu por conta de um lançamento longo desnecessário, então eu faço a equipe tocar mais vezes a bola, e de forma mais curta, pra evitar aí que a gente seja surpreendido de novo, né, nos últimos momentos do jogo. A gente vem pra cima, levanta bem na área, cortou a zaga, a dama ficou com ela, levantou, tchan de cabeça, Foster, firme no centro do gol, fica com ela lá. Faltando alguns segundos pra acabar o jogo, vamos segurar isso daí. A bola esputada, Kearney, levou a vantagem, até o Alcott levantou, Paulo Oliveira subiu como dava, Lamachan, errou o passo, ainda bem, ela vai pra fora, agora nem a gente vai mais bater esse lateral não. Sem pressa nenhuma, Rick Landroy vem pra cobrança, ali da bola parada, e aí acabou. Final do jogo, vitória do Wolverhampton, a gente fez o placar no primeiro tempo, resistimos bem a pressão do Fulham, apesar de ter tomado no gol já nos acréscimos, a gente sai daqui do Cotton Cottage com a vitória com os três pontos, e a gente joga a pressão pra cima do Leicester, que acabou perdendo, o Leicester acabou perdendo pro Chelsea, com isso a gente tá a um ponto só de buscar a sétima posição no campeonato, se bem que o Brighton também vem logo atrás, tá uma perseguição, uma loucura ali na busca pela vaga na Liga Europa. E aí, a condição do Donald, ele vai ficar um mês mais ou menos parado, por conta de uma distensão dos gêmeos. E olha que legal, pessoal, chegaram aí os novos jogadores, os novos garotos, os craques do futuro, os novos jogadores da equipe do Wolverhampton, todos eles são ingleses, temos dois jogadores aí que vieram da cidade de Wolverhampton, isso é bem legal. E o destaque, falam do Frank White, Frank White, que não parece ser um bom jogador não. Eu acho que, se não me engano, tem outros bons jogadores também aí, nessa fornada aí de novos jogadores que chegaram, esses novos regens, esses novos garotos, esse cara que eles destacaram aí não é o melhor da equipe. Bom, gente, agora chegou um jogo complicadíssimo, vamos pegar o City, mas olha só, o City que está em sexto lugar no campeonato inglês, pessoal, não é um City que veio muito bem na tabela, não. A gente vai mandar a campo, Rui Patricio, Sam Peris, na lateral, Oliveira, Zagadou, Ico Alpey3, Zagadou ganhando a vaga titular, Rubin Neves, Nickwater, João Moutinho, Jogo Jota, Dama Traorê, Ico Wang, Richan, Ico Van Drogge, nem fica no banco, Dendoker fora, também não contamos ainda com o Chris Willock, que está voltando na melhor condição física ainda, e é claro, também o lateral direito, faltou mostrar ali o Matt Dort, fica fora, vão enfrentar o Manchester City, que está aí na nossa querida sexta posição no campeonato, vem mal no campeonato inglês, está ali embaixo, não é mais o Guardiola, o treinador aí da equipe do City, então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Começando então para vocês aí, pessoal, mais uma partida, o Overhead contra o Manchester City, o jogo é no Moline, a gente vai jogar com o time com um pouquinho mais de cuidado, tentando segurar um pouquinho mais a bola, vamos ver o que vai rolar nessa partida contra o forte time, aí da equipe do Norte, do Inglaterra. Vamos lá, começando o jogo, olha só, a gente está tentando trocar, trocar passes, e ver que o time realmente não é mais aquele estilo, na verdade está marcando pressão, a gente está marcando pressão, só que o nosso time está com paciência, achando a melhor opção ali, para jogar, trocar os passes, o Benéves está com ela, João Moutinho, Lickwater, abriu com a Dama Traoli, vai para cima da marcação, ele é louco, faz levantamento, ele dá bola para o tchan, está na cara do gol, fazê, Ederson salvou, sensacional, o goleiro brasileiro salva o time visitante no começo da partida, João Moutinho, levantamento, subiu, azar e cortou, e o lance se encerrou, começa com tudo, a equipe do Overhampton, e aí o Cid saindo jogando agora, com Otamendi, bola para frente com o Guerreiro, acabou errando ali, Rafael Guerreiro, que é o lateral deles que eles contrataram, e a gente vem para cima, João Moutinho, a troca de passe no meio campo, o time do Cid por enquanto só observa, a gente tenta achar a melhor opção, Lickwater, sempre rodando o jogo ali, Zagadou, Diogo Jota, segura, faz o passe, ainda a bola da Matraureia, gol, gol, do Overhampton, Anders, a Dama Traoré, faz o gol, aos 9 minutos e 50, quase 10, deu o primeiro tempo, que passe do Diogo, né, Diogo Jota, um jogador, que não é só um artigueiro, um jogador que faz gol, mas também um criador de jogadas, lindo passe, que ele deu ali, o Adama tocou na saída do Ederson, não pôde fazer nada, o goleiro brasileiro, 1 a 0 para o Overhampton, e a gente segue pressionando, o City não está, vendo aí, que não está muito ligado na partida, a gente está tentando se aproveitar, aí, do mau momento do time visitante, e pressionando, cruzamento, a cabeça, e o gol, de novo ele, gol, do Overhampton, Anders, a Dama Traoré, é o nome dele, ele faz o seu décimo terceiro, o segundo gol dele no jogo, décimo terceiro na temporada, volta a ser um artigueiro isolado, ganha a disputa com o Hank e o Chank, tem 11 gols, final do primeiro tempo, uma atuação incrível, uma atuação para ficar na história pessoal, dois Proverhampton, zero por City, mas essa atuação só vai ficar, nós só vamos lembrar dela para sempre, se a gente conseguir sair daqui, se a gente conseguir terminar esse jogo, com o resultado positivo, com os três pontos, na cartola, você vê que eu já faço, tem até um pouquinho de ajuste, para tentar segurar um pouquinho mais o jogo, no segundo tempo, tentar amarrar um pouquinho mais, nessa partida, e tentar levar esse placar de 2x0, para a equipe, nossos três pontos aí, para a torcida aí, para o estado do Molinete, começa o segundo tempo, pressionando já, o jogo já tentou finalizar, explodiu ali no Varane, zagueirão da equipe, no City, e hora de mudar, para a gente trocar a equipe, João Moutinho vai deixar o campo, em seu lugar, entra quem? Entra o Rasmus Falck, é a primeira mudança, entre o dinamarquês, aí, que também vai embora, do Andy Quotter, e o Animo, que está, vem também, aí no seu lugar, por fim, a gente teria a possibilidade, de mudar o Ruben Neves, mas por conta aí, das mudanças do banco, a gente está, com o Van Drogen, e o Willy Bolle, e não temos, o, o, o Dendocker no banco, seria o jogador fundamental, para entrar nesse momento, infelizmente, aí por um erro, do nosso auxiliar aí, né, que trouxe a escalação para o jogo, eu também não me atentei, acabei deixando passar, e a gente acabou ficando assim, uma opção ali, para jogar na posição de primeiro volante, bom, é, já que a gente não tem, jogador, a gente tem que improvisar, já que a gente não tem o cara, que a gente espera, a gente tem que improvisar, eu vejo aí, que o Mokhtar sabe jogar de volante, e o que eu faço, eu vou colocar o Ruben Neves, para a lateral, hum, perdão, eu vou também tirar, colocar o Rick Mandrogan, que joga a lateral esquerda, e o Raul Petreta, vai fazer essa função, de ala esquerdo, eu acho que é isso que vai acontecer, eu não lembro o que eu fiz, que salada de frutas que eu fiz, vou liberar um pouquinho mais, a Samperice, segurar um pouquinho mais, o Rick Mandrogan, o Raul Petreta, vai atacar um pouquinho mais, para o lado direito, e o Raul Petreta, vai jogar como volantão mesmo, Raul Petreta, vai então de volante, médio de área, a área, vai fazer, aquele famoso boxe, do boxe, aí, no nosso meio campo, é o nosso ajuste, a gente faz ajuste, e tenta trabalhar, com o que a gente tem no jogo, e aí vem o City, tentando buscar, o primeiro gol, cruzamento a cabeçada, foi o Irving Lozano, que cabeceou, jogou a bola para longe, ela saiu, já nos acréscimos do jogo, o jogo fica nervoso, a gente tenta segurar a partida, o meu que vai acontecer, pressão do City, 15 segundos para acabar, cruzamento, o Rick Mandrogan cortou, Animo Kutar, puxa o contra-ataque, sem pressa nenhuma, traz por dentro, eu estou com o Juan Pichan, ainda com ela, mas já foi marcado o impedimento, do nosso centroavante, sucoiano, e aí, sem pressa, o City demorou demais, a gente não acabou, final de jogo, uma vitória maravilhosa, uma vitória, agora sim, para a história, uma atuação impecável, primeiro tempo sensacional, avassalador, e nosso time do Hamilton, vence, o poderosíssimo Manchester City, a gente passa o Leicester, temos um jogo a mais, é claro, mas a gente joga a pressão, para a equipe, para o nosso adversário, agora, na busca, por uma vaga, na Liga Europa, e está a informação, que Traoré, com a vitória, com os dois gols do Traoré, coloca o nosso time, definitivamente, na briga, pela vaga, na Liga Europa, achei que não fosse, mais o Guardiola, mas o treinador, era o Guardiola mesmo, então, a gente deu um nó, aí, tático, na equipe do Guardiola, vencemos por 2 a 0, fiquei muito mais feliz, agora, e muito mais satisfeito, por conta dessa vitória, você vê aí, os jogadores, né, que, foram convocados, para a seleção, o gol do Rui Patricio, contra o Millwall, lá no episódio passado, né, foi o gol mais bonito, do mês, o gol pode ser, pode estar, então, entre na briga, para o gol mais bonito, do ano, no campeonato inglês, e o Manager Uma, também ganha o prêmio, de melhor treinador, do mês, de fevereiro, com a campanha, melhor campanha, do mês, 66% de vitórias, a gente superou, por exemplo, o Maurício Sarri, e também, os Inedins e Dan, como, o melhor treinador, do período, de fevereiro, pessoal, que ótimo trabalho, justamente, e olha, que foi bem, logo naquele momento, que a diretoria, estava ameaçando, mandar a gente embora, e agora, eles estão felizes, né, estão satisfeitos, com a nossa boa campanha, as informações de Dinâmica, de equipe, o time, está voando, pessoal, a equipe, está nos trinques, no capricho, porque com isso, a gente vai conseguir, brigar, e definitivamente, por uma vaga, na Liga Europa, e quem sabe, dependendo dos resultados, aí, porque, os times, estão lá em cima, estão nas fases finais, de Liga dos Campeões, estão vendo, enquanto isso, o boletim clínico, risco de lesão, os times, lá em cima, na Liga dos Campeões, brigando, por uma vaga lá, a gente pode entrar, e você vê aí, que o Dream 4, agora, também pode ser treinador, de futebol, quem sabe, ele pode, aí, no fim das contas, no fim, ser um jogador, aí, da nossa equipe, você vê, que os jogadores, aí, foram avaliados, e só, o menor número, de jogadores, que a gente vai, o menor número, de regentes, que a gente vai revelar, na história, que eu já tive, em todos os meus, futebol managers, são, um, dois, se vê aí, que o Harley, o Harvey é melhor, três, com o Maguire, começaram, aí, na equipe, para poder, entrar, em nosso time, sub-18, é o menor número, que eu já vi, na história, e como eu dizia, os times lá de cima, que estão brigando, aí, pelo título, ou na parte de cima, da tabela, estão também, ocupados, com as campanhas, nas competições, continentais, o que pode, abrir um espaço, para o nosso time, que só joga, o campeonato inglês, não joga, nem Copa da Inglaterra, mais, quando joga, só o campeonato inglês, a gente está focado, 100% na chance, de ter menos jogos, por semana, mantendo o time, fisicamente melhor, poder conseguir, os pontos necessários, para talvez, até sonhar, com uma vaga, na liga dos campeões, pela sequência, maravilhosa, que a gente está tendo agora, quem sabe, faltam, dois meses, para acabar, faltam três meses, tem março, abril, na verdade, março e abril, são dois meses, dois meses e meio, mais ou menos, para acabar o campeonato, se a gente conseguir, aí, terminar, com uma ótima, sequência, muito boa, como a gente está tendo agora, a gente tem, chances, claríssimas, a gente talvez, entrar na liga dos campeões, na próxima temporada, o que significaria, um aumento financeiro, muito bom, e uma possibilidade, de muitos mais reforços, para a nossa equipe, e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, desse episódio, foi muito bom, esse episódio de hoje, acho que foi um episódio, para poder tirar um pouco, aquela zica, tirar um pouquinho, aquela coisa ruim, aquela coisa amarga, que estava agarrada na gente, mudamos embora, agora a gente está limpo, livre, leve e solto, e pronto aí, para a próxima, e se você está gostando, dessa nossa série, está gostando, do que a gente está fazendo, clique aí no gostei, se você é novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, você aí, quem está no lugar certo, com muito conteúdo, de Futebol Manager, e de FIFA, para você acompanhar, no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho também, para não perder, nenhuma novidade do canal, e se você é novo, antigo, eu vou continuar pedindo, eu vejo que vocês, estão fazendo isso, pessoal, fico muito feliz, quando vocês fazem isso, continuar compartilhando, Muma, falando aí, para os seus amigos, que gostam de jogos, que gostam de futebol, que gostam de jogo de futebol, para acompanhar aqui o canal, para acompanhar aqui o Mena Gemuma, eu fico muito feliz, pessoal, muito obrigado por tudo, aquele super abraço, e até mais, tchau, tchau,